É, meus amigos, o eixo está mais do que formado, hein? Rússia e China mais juntas do que nunca. E agora, Xi Jinping visitará Moscou e assinarão um acordo histórico. Pois é, a nova ordem que eles desejam é do mundo chamado multipolar. E nós estamos vendo este conflito de ideias de que mundo vai renascer após coisas graves acontecerem no contexto dessa guerra. Que mundo vai nascer? Quem é que vai coordenar esse novo mundo? Se é que você me entende. Então, nós temos um conflito de ideias, né? Temos aqui os Estados Unidos querendo liderar esta outra nova ordem. E temos Rússia, China e seus aliados querendo liderar o mundo nesta outra nova ordem, né? Então, o dólar tem perdido bastante força. Nações têm começado a deixar aí de lado o dólar nas negociações, né? E com isso vai buscando enfraquecer os Estados Unidos. Então, o contexto aí realmente internacional, a geopolítica está movendo demais. Vamos falar sobre isso. Quero conversar com vocês sobre essa situação, essa visita do Xi Jinping, o que vai acontecer e um pouco mais, né? Lembrando que a Dama de Ferro, assim conhecida do Vladimir Putin, fez um tweet ontem, onde ela falou basicamente assim, olha, não é se vai começar a terceira guerra. Nós já estamos, é como vai acabar, né? Foi o que ela disse. Bom, o próprio Papa Francisco também disse que jamais esperava que seria o Papa da Terceira Guerra Mundial, né? Que estaria na Terceira Guerra Mundial. Então, veja, talvez o povo comum não esteja entendendo o que realmente está acontecendo no mundo e o ponto que nós já estamos. Talvez só vá entender quando a coisa se agravar ainda mais, né? Bom, não é esse o nosso desejo, mas é olhando para frente a situação que está acontecendo, nós vemos que talvez esse seja um caminho inevitável. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo. O pessoal que está no nosso Facebook aí, clica para seguir a página que você ajuda demais, tá certo? E, ó, lembrando aqui, estou com o meu Instagram renovado lá. Quem quiser dar uma força, receber um conteúdo, em breve faremos live. É Renato GBBR, eu aconselho que você assista esse vídeo aqui, deste militar de branco, para você entender também algumas coisas sobre o nosso Brasilzão aqui, certo? Bom, vamos lá então, o que está acontecendo, ó? Putin e Xi Jinping assinarão uma declaração sobre a entrada em uma nova era das relações entre Rússia e China, diz o Kremlin. Então, já está acordado entre eles isso, e o presidente Xi Jinping visitará Putin na segunda-feira, olha isso, ó. O presidente da China, Xi Jinping, deve visitar a Rússia na próxima semana em uma aparente demonstração de apoio a Putin. Nenhum outro detalhe foi dado, mas a China declarou uma amizade sem limites com a Rússia e se recusou a condenar a invasão da Ucrânia, ao mesmo tempo em que declara que a soberania e a integridade territorial de todos os países devem ser respeitados. O Kremlin também anunciou na sexta-feira a visita, dizendo que ela ocorrerá a convite de Putin. As conversações decorrerão de segunda a quarta-feira e vão estar ali, né, o centro disso, no aprofundamento das relações e na cooperação estratégica dos dois regimes. Então, isso aí vai ser muito importante para a Rússia, né, Rússia que precisa bastante da China, hein, para essas questões militares, para fornecimento de muito material, né, o sonho do Ocidente seria que a China seguisse ali as sanções com a Rússia, né, e contra a Rússia e não fornecesse nenhum material e tal, mas isso não vai acontecer. E aí, né, eles, a situação do mundo agora, disso tudo, levou a eles se aproximarem ainda mais. E com certeza, aqui é uma troca, né, hoje é a Rússia com a Ucrânia, logo vai ser a China com Taiwan. E aí ambos vão se ajudando nesse sentido, né. Xi Jinping visitou a Rússia pela última vez em 2019, embora Putin tenha participado da cerimônia da abertura de Olimpíadas de Inverno em Pequim no ano passado e os dois líderes também tenham se encontrado em uma reunião de segurança regional no Uzbequistão em setembro. Então, o encontro aí está marcado. Segunda-feira vai de segunda a quarta-feira e um acordo aí histórico vai ser assinado, tá certo? Bom, o que aconteceu agora também é que a Polônia e Eslováquia estão fornecendo jatos MiG-29 para a Ucrânia. A Rússia prometeu destruí-los, né. Então, a Rússia prometeu hoje destruir as dezenas de caças MiG-29 da era soviética que a Polônia e a Eslováquia prometeram enviar à Ucrânia nos próximos dias. O Kremlin disse que os caças seriam destruídos antes de insistir que o uso de armas ocidentais, incluindo os aviões de guerras e tanque, não mudaria o curso da guerra. A Eslováquia aprovou hoje um plano para enviar sua frota de 13 MiG-29 para a Ucrânia, seguindo a liderança da Polônia em fornecer aviões de guerra ao presidente ucraniano Zelensky para ajudar na luta contra a invasão russa. Em resposta, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse o seguinte, o fornecimento deste equipamento militar, como dissemos repetidamente, não mudará o resultado da operação militar especial. Claro, todo o equipamento será destruído. Desde a invasão da Rússia no ano passado, os países da OTAN enviaram bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia para ajudar ela a se defender contra as forças da Rússia. Moscou acusou o Ocidente de participar diretamente do conflito por meio do fornecimento de armas à Ucrânia e alertou antes que as armas da OTAN queimariam como inferno, né? Foi o que eles disseram. E aí, agora, pela primeira vez, um país da OTAN fornecendo caças para a Ucrânia. Então, isso aqui com certeza é algo que vai deixar mais irritado ainda lá os russos, né? E que estão intensificando ainda mais os ataques à Ucrânia, tá? Bom, lembrando que no dia de ontem os pilotos russos derrubaram o drone, né? Aqui está o vídeo, né? Tem imagem aqui, ó. Esse aqui foi o avião russo, né? O caça russo, que foi aqui filmado pelo drone americano, que foi derrubado, né? E esses pilotos foram condecorados, né? Aqui tem até o videozinho, ó. Olha lá, ó. No momento, ó, ele chega e colide aqui, ó. E aí, esse drone aqui acabou caindo. Estava ali no Mar Negro, né? Um drone americano. E aí, o que vai acontecer agora? Aí, teve a troca de acusações entre Estados Unidos e Rússia e tal. E agora, apenas, ó lá, hoje no mundo militar informa, apenas um dia após os russos terem derrubado um drone MQ-9 Reaper, os Estados Unidos enviaram outro drone para o Mar Negro. Só que, desta vez, a aeronave é o RQ-4 Global Hawk. O MQ-9 custa cerca de 30 milhões de dólares. De dólares, aquele que caiu. E esse agora, o RQ-4, custa 99 milhões de dólares, né? Então, não é nada pequeno, né? Olha o tamanho lá do drone. Já foi enviado, né? E já tá por lá, circulando, tá certo, gente? Já tem atualização disso daí. Então, o que vai causar aí mais situações quentes entre as duas nações, Rússia e Estados Unidos, que estão nessa rota de colisão quase que inevitável, né? Essa daqui, que é a... Aqui, ó. A chamada Dama de Ferro de Putin, né? Que foi apelidada assim pelo Ocidente. Ela disse assim, ó. Não há nada que se preocupar com o início da Terceira Guerra Mundial. Ela já começou. Temos que nos preocupar com o seu fim. Onde vai acabar? É claro que eles não vão parar. Da próxima vez, o drone estará em nossas águas. Então, ela se referindo ao drone, né? Que foi derrubado pelos russos, né? O drone americano. Aí, ela continua dizendo aqui, ó. Devemos estar preparados para isso. Haverá submarinos para a Ucrânia, aviões, tudo que for possível, exceto armas nucleares. Haverá militares. Os ucranianos estão acabando. Primeiro, contratado. E depois, o exército ativo. E aí, ela finaliza, né? Compartilhando até o vídeo lá do... De um programa que ela participa na TV russa, né? Até que eles nos destruam, nada os impedirá. Exceto por uma coisa. A ameaça iminente às suas próprias vidas. E nesse programa, eles falam abertamente sobre essas questões, onde chegaram a dizer já sobre, né? Varrer o Reino Unido do mundo e que o mundo sem a Rússia não deveria existir. Então, é esse ponto que tudo está chegando. E lembrando, mais uma vez, né? A fala do Papa Francisco, basicamente, mais uma vez, ele já falou várias vezes sobre isso, declarando que nós já estamos realmente na Terceira Guerra Mundial. Bom, eu queria saber a sua opinião aí. Deixa um comentário. Você acha que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial? Concorda com o Papa? Com a Rússia também que diz ali? Qual é a sua opinião? Inscreve aí no canal, ative as notificações, dê o seu like e eu te espero lá no Instagram, tá bom? Dessa força aí. Tem link na descrição ou você digita Renato GBBR. Combinado, gente? Forte abraço. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.